Doce em conto, hein? Já me flui, hein? Sabe, sabe? E como mais Eu percebi Que não quis acreditar Pera, geral! Em mim, eu tenho ganhado Quero mais afetar com você Pera, geral! Não vou deixar A timidez Me encarar no momento final Se eu já consegui o sinal Eu me perdi mais perto do sim Pera, perto de mim Você não está só Eu me perdi mais perto de mim Eu me perdi mais perto do sim Eu me perdi mais perto do sim Pera, perto de mim Eu me perdi mais perto do sim Você não tem o sinal Eu me perdi mais perto do sim 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 Não vou deixar A timidez Fica lá no momento final Se eu já decidir o final O distante é mais perto Vamos seguir Você não é que eu te vi Mas você não tem noção Eu não sei Você não tem noção Você não tem noção Você não tem noção A paixão não tem noção